Zamo, mochi, demônio da neve oculta Na ocultação de cadaver antes do cair da lua E é isso que a noite pede, meu plano, golpe de estado Preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário Tem fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia Só confio no garoto que criei pra ser minha arma Pode ser colega, capanga, e até quem me paga Se mexer comigo vai dormir abaixo das águas Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Se logo ajude seu dragão de água Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma Ter Cumo de Get ecosseca E você está parabéns, mesmo sob as águas eu estou a algún deeds do que eu BERZIE Cristo Quando você quer ver, com que eu perdi minha alma Eu perdi minha impressão, eu perdi minha alma Eu perdi meu eşa